Música o aumento dos vereadores, entender que, mais uma vez eu digo, não pelo quantitativo, mas pelo quantitativo, o prometimento de cada parlamentar se dispõe a esse mandato da nossa querida Rádio Cidade Nova. Vou ter outra, porque eu acho que não é o quantitativo, porque é o quantitativo. Seu presidente, está vendo que o exército federal, o outro lado dos vereadores, que é regido pelo Congresso da Lei da Constituição, onde tem 50% do salário deputado. Não foi o senhor vereador, não foi o presidente, não foi o governador, não foi o Congresso Nacional, que veio a sua tabela e não tem esse princípio de como cumprir a nossa querida Rádio.